Música Banho, me diga, o que vai haver aqui hoje da sua residência no seu espaço de festa? Primeiro, boa noite a todos que nos escutam e que nos assistem agora. Hoje a gente programou aqui um simples encontro de poetas, encontro de amigos. Esse encontro de amigos se resume em um grupo de amigos poetas que gostam da verdadeira cultura, da verdadeira poesia. E a gente se fez hoje como se reunir e tratar desses assuntos de poesia, de música. E enfim, levando sempre a nossa escultura mais além dos poetas que aqui estão hoje. É o promissor da manhã, é o futuro da manhã. Que pode sair daqui e ser famoso amanhã, ser conhecido. Eles são tudo parte de uma pequena coisa que se torna grande depois. Quem vai participar aqui hoje com você? Hoje nós temos grandes poetas, grandes poetistas. Temos Francisco Trajano, lá de Campina Grande. Temos Waldir Oliveira, que é das tradições do Cariri, mas a doutora Nova Palmeira, como sua cidade natal. Temos João Oliveira também, que é filho do natural Nova Palmeira, assim como eu. Temos João Azevedo, que é também filho de um grande poetista. Temos João Agrippino, lá de Rompessor, que é da cidade de Vásio, mas que é a doutora Rompessor, como sua morada. E hoje são grandes poetas que vêm a brilhantar o nosso evento. É um evento só nosso, é um evento privado, mas que a gente nos sentimos felizes em estar presentes. Temos Raul de Borges também, que declama, feito gente grande, que eu sou fã demais. O professor Faruque vai passar por aqui hoje? O professor Faruque também marcou presença. Temos outros poetas que não puderam vir. Ok, então, hein. Vale, pra cá. Boa noite a todos os poetas, poetisas e o pessoal presente, que veio prestigiar esse encontro de amigos, né? Encontro esse que fazia muito tempo que a gente programava e não dava certo, né? E hoje, graças a Deus, estamos aqui, né, pra... A primeira coisa de tudo, pra se divertir. Já agradecer a cada poeta que aqui esteja hoje. Estamos aqui pra fazer poesia. Quero agradecer também ao nosso amigo Elias Rodrigues Queira, né, sempre pela parceria. Quando a gente precisa... Elias, a gente deve fazer isso. Pode contar comigo. Isso é uma coisa bacana. Tá certo? Isso é fazer cultura. Eu sou um adulto chamado Antônio Oliveira, filho de Nova Palmeira, que amo esse lugar. Mas por lugar onde eu passar, tocando choque e baião, com a sanfona na mão, deixo todo mundo louco nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai juro. A gente vai intercalando poesia, música e assim a gente vai fazendo. Sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro de poetas. Como o poeta já falou, nós nos encontrarmos pessoalmente, né, fora de uma tela, apesar da distância, é uma terra diferente de Nova Palmeira, né, com tantas mentes pensantes, com tanta gente habilidosa, né, no verso, na poesia, na música, na cultura, muito bem organizado. Então é um dia... Eu tava muito ansioso pra vir, pra participar e tô muito feliz por esse momento. E nós somos privilegiados de estarmos nos conhecendo pessoalmente e desfrutando de um momento desse. Então somente isso que eu quero registrar e que a gente aproveite da melhor forma. Boa noite a todos. Meu nome é Jó, sou um moleque simples lá do Sertão, Vázia, né. E assim, Deus reserva muitas coisas boas pra vida da gente. A gente aqui não entende. Há um ano atrás eu conheci o poeta Antônio Oliveira numa feira de artesanato lá de São Paulo, né, com pessoa, aí nós estávamos lá numa escola de músico, lá do balaio nordeste, aí o Antônio estava lá e o pessoal estava tocando, aí eu peguei um violão, ele pegou a sanfona e tem um rapaz amigo dele, uma rebeca. Aí a gente ficamos brincando uma hora e meia. nasceu amizade. Nasceu. E o Antônio sempre falava do Rancho do Matuto, daqui, né, isso aqui. Então, você vai lá um dia, Jó? Eu digo, vou. Bom dia. Já era pra ter vindo aqui e falar pra vocês que estou muito feliz em estar aqui hoje. Muito feliz mesmo. Eu, então, sou uma das pessoas especiais. E a família do Antônio, vocês são privilegiados, porque tem um rapaz bom, uma pessoa do bem. Ele foi lá, a minha esposa é muito quietona, um cearense meio quieto e tal, mas ela gosta muito do Antônio. Antônio foi lá em casa uma vez, já estou conosco. E a amizade sincera é o santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade um aperto de mão, um sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo. Amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Qualquer um que quiser ir lá em casa, será bem recebido, na simplicidade. Muito obrigado. Deus abençoe. Viva a cultura! Viva a cultura! É, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, das poetisas, nosso amigo Elias, Keila, o pessoal que veio de fora, principalmente o meu amigo Jó, Trajano. Rapaz, esses caras vieram de longe para estar hoje aqui conosco. Isso aí não tem nada que pague do tamanho da alegria que eu estou sentindo. Meu amigo Faru, Galeguinho, Valde, todos, todos aqui estão fazendo parte desse pequeno encontro que, na verdade, se torna grande dentro de mim, porque representa muito para mim. Isso a gente já tinha planejado há muito tempo, há muito tempo. E hoje a gente está tendo prazer aqui de realizar esse encontro que foi idealizado por todos nós do Grupo Poeta de Nova Palmeira. Isso não tem nada que pague do tamanho da felicidade que eu estou sentindo no momento. E dizer que, como o poeta Jó falou aqui, esse contato é preciso, porque nós que produzimos alguma coisa relacionada à poesia ou a qualquer coisa, à música, a gente precisa expor isso. Porque eu estava falando aqui para as poetisas ali, que a gente tem a chance e o prazer de nascer, essa felicidade de nascer e viver. Então, a gente não pode pegar, sentir as coisas e ficar como se mal humorado. A gente tem que expor, tem que colocar no mundo o que for de bom, para que seja copiado, para que alguém veja, para que alguém saia espalhando por aí o que de bom a gente pensa e o que de bom a gente tem para oferecer. E eu fiz uma brincadeira lá no garimpo, na verdade são três estrofes de poesia, mas é resenha que eu gosto, porque eu sou totalmente diferente do que eu vou falar agora. E é mais ou menos assim, não tem ninguém nesse mundo mais sensato do que eu. No dia que eu fui à praia, o som nem apareceu. Aí plantei um roçado e por falta de molhado, a lavourinha morreu. Eu ainda era novinho, arranjei uma namorada, tomei banho, me pinteei, fui encontrar com a danada, mas veio alguém me encontrar somente para me falar que a danada era casada. Mas assim fui até lá, fui falar com o seu pai, o pai muito ignorante, nem sequer olhou para trás e disse, tu está atrasado. Se eu tenho um gerro viado, hoje em dia eu não tenho mais. Mas isso é resenha, isso é brincadeira, que nasce aqui na minha mente e eu tenho que expor no mundo, porque a vida é uma coisa tão boa, é tão bom viver, principalmente quando a gente está diante aqui de grandes amigos e amigas também, que não tem nada que pague. Semana passada, sábado, hoje, fez oito dias que eu vivi um momento especial na minha vida, que eu acho que se me dissessem assim, você quer essa carreta cheia de nota de cem ou esse momento aqui? E eu queria aquele momento, porque eu acho que nunca mais eu vou viver aquilo na minha vida. Não tem nada que pague o que foi acontecido lá no lançamento do filme Pulmão de Pedra, que não é nem uma vaidade minha, apenas eu mostrei em um curta-metragem a forma de vida que eu levo, que é muito sofrida, mas não é motivo para eu ficar emburrado, triste, pelo contrário, é motivo para eu sempre agradecer a Deus e sempre estar alegre, aproveitar enquanto Ele permite que eu continue vivendo aqui. Então são essas pequenas coisas que esse pessoal que vem de fora, principalmente, que eles vêm de longe para esse pequeno encontro, eles podem ter a ideia do quanto a gente considera eles, através de um grupo de WhatsApp, um grupo dos poetas, a gente todo dia está lá trocando ideia, e a gente tem essa vontade, essa ansiedade disso acontecer. E são momentos como esse que vão alimentando a minha mente e servem de combustível para que eu possa continuar sendo esse moleque doideira que eu sou, não é não, Raoni? Muito obrigado, é só isso que eu estou aqui. Todos presentes, todas presentes, também é uma grande alegria e satisfação estar aqui com todos vocês, dividindo esse espaço maravilhoso aqui na região da Serra Baixa, Abreu, nossa região de Nova Palmeira, com pessoas que eu gosto de verdade, Netinha, Dedé, todo o pessoal da comunidade, eles sabem do carinho que eu tenho por eles aqui, está aqui para mim é uma grande satisfação, o Toninho sabe disso, que eu venho muito aqui, estou sempre trepado nessa serra ali, né Netinho? Meu amigo Arnaldo, Maria, pessoas que representam a nossa cidade, nosso lugar, eu fico muito feliz de vê-los aqui nessa noite, meu amigo Zezinho, rapaz, é uma alegria estar aqui nesse lugar, representando a cultura de nosso povo, mas quando a gente tem um momento como esse, presencial, sentindo o calor humano, né, vendo a pessoa, abraçando, conversando, olhando no olho, para mim é de grande alegria, um dia como hoje, né, um encontro de poetas, primeiro encontro de poetas, como o Jãozinho falou, nosso amigo Toninho aí jogou para frente a ideia aí e fez acontecer, é um cara com muita iniciativa para fazer as coisas, mas o mundo precisa disso, de pessoas com iniciativa, né, para a gente fazer a coisa acontecer. Eu admiro de verdade, né, e para mim é uma grande alegria estar aqui, nesse lugar, a gente falando de poesia, Joãozinho, eu fiquei ali olhando ele falar, que é um cara que, a gente percebe a alegria dele, a felicidade de estar aqui com a gente, falando de poesia, dos seus versos, e o filme de Joãozinho Galeguinho foi algo, acho que, marcante não só na vida dele, mas de seus familiares, seus amigos que estavam lá, colegas de trabalho, garipeiros, pessoas de Nova Palmeira, e em um momento como esse, né, tem que falar de poesia, então o mestre aqui vai falar um pouquinho mais, e muito obrigado, pessoal. Gente, boa noite a todos. Antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de agradecer e parabenizar ao mesmo tempo, cada um de vocês, cada um de nós, na verdade, que estamos aqui hoje. E, assim, estava rebuscando ali, enquanto estava na mesa ali, junto com o Joãozinho, com outras pessoas, o momento em que a gente começou esse grupo, que resultou no encontro de nós aqui hoje. E o grupo foi criado, na verdade, o grupo era pensado antes, já, né, em algumas conversas, mas foi criado dia 31 de julho de 2019, já há um bom tempo, né? E desde então a gente pensa, passou muita gente, saiu muita gente, e desde então a gente pensa em fazer um encontro de poetas de Nova Palmeira, por que poetas de Nova Palmeira, de aspas, porque é o grupo de poetas de Nova Palmeira mais internacional que a gente tem, né, tem poetas de todas as cidades da região, do litoral, do sertão. Gente, é assim, olha, em alguns momentos, dentro do nosso próprio grupo, alguns de nós questionam, ah, mas eu não sou tão poeta, poeta é pulando, poeta é circulando. E eu diria que, na verdade, cada um da gente tem dentro da gente uma parte poeta. cada pessoa que tem um mundo tem o seu lado poeta. Ou porque sabe se expressar, consegue se expressar bem através da poesia, ou porque admira, sabe admirar, sabe dar o devido valor, tem a sensibilidade de, ao fazer a leitura, sentir a poesia, ou porque observa o mundo e vê o mundo de maneira mais poética, não é isso? Então, cada um de nós, dentro da gente, é um poeta, sendo, se vendo ou não como poeta, sendo capaz de escrever ou de falar de maneira rimada, metrificada. Não é rima e métrica que faz poesia, não é? A poesia está na alma do que a gente diz, no como a gente diz. Não é o que a gente diz, é como a gente diz coisas diferentes. Não é isso, poetas? E para encerrar esse momento aqui, gente, eu vou trazer só... Tem uma história que eu produzi uma vez, baseada no mote que é Toda casa de taipa no sertão tem um grito de fome dentro dela. E quando você imagina o que é uma casa de taipa e o que ela simbolizou na região da gente e o quanto de vida pobre ela já abrigou, eu construí uma estrofa em torno desse mote que diz assim, eu vou tentar lembrar para dizer para vocês, ela diz assim, Uma casa de taipa já caída denuncia a pobreza nas ruínas onde à noite a luz das lamparinas reluzia um luzir de pouca vida. A fartura ali nunca foi vivida, a família que fez morada nela tinha fome espreitando na janela. Só a fé superava a precisão. Toda casa de taipa no sertão tem um grito de fome dentro dela. Boa noite a todos. Boa noite. Ficou um ensaio danado ali, vendo quem ia primeiro, quem não ia. E uma máxima foi quebrada hoje à noite, né? Primeiro elas, primeiro as damas. E as damas ficaram ali se escondendo um pouquinho. Ninguém quis vir aqui primeiro. E confesso que depois de escutar algumas falas, a gente acha um pouco difícil vir aqui, mas também não ia fugir. Então tive que vir. Queria começar com uma frase que está perto de ser dita pela milésima vez do rei, né? Que prazer estar aqui com vocês. E por isso eu estou aqui hoje, tendo o prazer de conhecer cada um de vocês. Ao começar pelo nosso amigo Jó, que já conhecemos lá em Campina Grande, que viemos conversando um pouquinho pra cá, até que a viagem passou rápido. e aí tivemos essa oportunidade de estar aqui agora conhecendo cada um. Como foi já falado por alguns, às vezes no grupo alguém conversa lá, ah, porque fulano é poeta, eu não. Tem uns caras aí dizendo que é aprendiz, né? Mas que aí domina o espaço quase tudo lá e está sempre postando alguma coisa. Mas, na verdade, nós todos somos um grande poema, né? Cada um é um verso aí e que eu espero que esse poema cresça, eu espero que ele floresça, que ele traga mais frutos, que ele traga outros encontros desses, desse, e que possibilitem que a gente cada vez mais consiga expandir essa ideia, consiga propagar a questão da poesia e dar a tão falada cultura aí que, pra não deixar morrer, é isso nosso amigo Joãozinho, que de aprendiz não tem nada. Também não esqueci de agradecer a nossa amiga Antônio, que foi quem deu, digamos assim, o grande impulso pra proporcionar esse momento aqui pra todo mundo, abrindo as portas porteiras, como chamas, a sua residência e recebeu a todos aqui de braços abertos, tá? Então, eu espero que a gente consiga aproveitar mais ainda desse encontro, já foi aproveitado, foi muito até agora, cada conversa, cada um, e isso é o que enriquece, é o que nos traz mais conteúdo pra escrever, pra falar, e pra enriquecer de uma certa forma como um todo. É esse, é uma conversa, é conhecer cada um de vocês, e é, sempre um pouco da história de cada um. nesses poucos minutos, dá pra gente tanto falar um pouco da nossa, como escutar e aprender muito com vocês, tá? Então, muito obrigado a todos, e vamos aproveitar a noite. Quem viu a terra tremer, quem viu o sol sem poder, porém, Deus do Viz, quem viu, quem viu o tempo parar, sabe também a lembrar, que o rei menino carguei, mas quem chorou não se iluda, que o rei não corre, se iluda, pro reino da ilusão, Lá onde os arcos se ouvem, lá onde mora o Beto, mora o Rio do Bahia, Lá onde os arcos se ouvem, lá onde mora o Beto, mora o Rio do Bahia, quem viu a terra tremer, quem viu o sol se esconder, porém, Deus do Viz, se envia o tempo parar, sabe também a mensal, que o rei menino carguei, mas quem chorou não se iluda, que o rei não morre, se muda, pro reino da ilusão, Lá onde os arcos se ouvem, lá onde mora o Beto, mora o Rio do Bahia, e mora o Rio do Bahia, Lá onde os arcos se ouvem, mora o Rio do Bahia, Lúiz, 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 Lúiz. A asa branca de risco e sabiá Enquanto houver sabona, o choque e o baião Seu nome lembrar não, uma canção Lá onde o arco se ouve, lá onde mora Beethoven Ora o rei do baião Lá onde o arco se ouve, lá onde mora Beethoven Ora o rei do baião Salve, salve o rei do baião, Luz Dordal